Música E esse canário, que canta na minha frente Que cantando como canta, será preso eternamente Pois que ele joga seu tom, não entende seu cantar Não sabe que ele canta, só por não saber chão Música Quem te pôs nessa prisão, nunca foi um prisioneiro Por isso jamais entende, seu canto de desespero Quem nasceu em liberdade, no orbe da galore Não pode cantar feliz, com esse espaço que te resta Pois que ele joga seu tom, não entende seu cantar Não sabe que ele canta, só por não saber chão Música Quando um pássaro no prédio, canta do sertão, sente saudade É a maneira que ele tem, de clamar por liberdade Ao deixar o velho filho, faz na mata de esperão Para mim, que eu compreendo, sei que ele canta chorando Pois que ele joga seu tom, não entende seu cantar Não sabe que ele canta, só por não saber chorar Não sabe que ele canta, só por não saber chorar Não sabe que ele canta, só por não saber chorar